Tom Holland, o ator que interpreta o Homem-Aranha, fez uma proposta de casamento para a atriz Andai, que também participa nos Homens-Aranhas, e infelizmente ela disse não, por não estar preparada para enfrentar uma relação deste nível. Então, o Homem-Aranha continua sozinho para sempre. Subscreva, comente e não deixe de pôr o seu like no canal.